A CIDADE NO BRASIL Em Isaías 58, versículo 1, diz-se Clama a vós e de coelho No te detengas, hasta a tua voz como uma trompeta E anuncia a meu povo sua rebelião E a casa de Jacob seu pecado Bem, em Colossenses 4, versículos 5 e 6, diz-se Como fazer isto? Andar sabiamente para com os de fora, redimindo o tempo. Se a vossa palavra sempre com graça, sazonada com sal, para que sepas como deveria responder a cada um. Se nos ordena clamar em alta voz, mas também se nos diz que seamos agradáveis, que tenhamos uma palavra sazonada com sal. E nós sabemos que as palavras que censuram, que condenam, alegrem a Deus e não atragam a Deus. E nós não podemos ser egoístas pensando que sabemos muito e por isso podemos tratar os demais como queramos. Devemos ter amor a os demais, amor por predicar o invarejo, amor por ensinar as verdades. Que a repreensão e a correção sejam só na palavra de Deus. E assim diz o Senhor. As pessoas devem aprender a respeitar as pessoas e ajudá-las a compreender a palavra de Deus com muito amor. Quando não fazemos isso, nos olhos de Deus estamos mais perdidos do que as pessoas que buscam viver e fazer o bem aos demais, apesar de não ter uma base doutrinada. Devemos entender em nossa mente que em nenhuma situação deveria invitar-nos a perseguir a Nádia. Devemos recordar que nada deveria motivar-nos a tratar com desprezo, descuido, qualquer que seja. Devemos amar. Devemos ensiná-la a verdade e derrar que o Espírito Santo abre. Nós outros não falamos a Nádia. Llevamos a palavra do Senhor e o Espírito Santo atua. Se uma pessoa abre, se o coração é o Espírito Santo para que ele more em ele. Não está escrito a dia em Apocalipse? E aqui que estou é a porta de amor. Se abre, entrarei. Jesus chama-lá a porta. Se as pessoas e nós outros abrimos a porta do coração, ele entra. Por que queremos que nossas palavras sejam aceitadas a toda costa, de todos os modos? Às vezes atuamos assim com nossas famílias. Mas ele pinta de si. Já é predicado, já é hablado. Ele não quer aceitar. Então, sem problema. Nem sequer orarei. Escutei a irmã dizer assim, a irmã dizer assim, ah, estou cansada, estou cansada de predicar. És um povo que não quer saber nada de Deus. Já não vou orar por meu esposo, por meus filhos. Já lhe he dado tantos exemplos, já he hablado, já prediquei. Não quero ter nada a ver com Deus. E nisso, é onde se quedou o amor. Há irmãs que oraram por seu esposo durante 40 anos. Eu sei de uma história de uma irmã que orou por seu esposo por 47 anos. E um dia, quando ele era já maior, se bautizou. justo depois do bautismo, o Senhor o guardou. Ele, todavia, está viva, já é muito maior, e está feliz de que ele o enfrentará se as fossem em seu cielo. Ele já não se cansou de ele, não deixou de orar por ele. Por suposto, há casos que conhecemos, pessoas que são usadas por Satanás. Ele dá lugar a aquele Espírito Santo obre. Realmente, há uma grande tristeza neste lugar. Mas podemos pedir a Deus que intervenga a que as coisas sucedam por ele, para o bem de quem ele teme. E ele intervendrá. Mas não devemos deixar de orar, devemos seguir amando, aunque seja difícil. Às vezes, nos desilusionamos quando um membro da família, um esposo ou um filho, morre fora dos caminhos do Senhor. E nos perguntamos, por quê? Se você, se eu dou um bom testemunho, e o fazemos exatamente de acordo com a vontade de Deus? Essas pessoas que nos rodeiam não se conviertem? Lamentavelmente, estamos tristes, mas devemos ser conscientes de que todas as pessoas têm livre arbitrio e podem escorrer o que vão fazer. A nós outros nos toca predicar a palavra com amor, sem prejuízos, sem distinções, sem cortar os corações com reproches. com palavras duras que, em lugar de levar a Cristo, alem. a Deus, para que eles se conviertam ou não, não é nosso problema. É a palavra do Espírito Santo e temos que aceitar esta obra e deixar que Deus trabalhe, como a gente permite que Deus trabalhe. para que eles se convierta, que Deus se convierta, se há um caso em que temos que alegrar-nos dessa pessoa, não temos que alegrar-nos de eles por a abobinação e o pecado que cometem. mas seguimos orando por eles, dobrando nossas rodilhas e pedindo a Deus que tenha piedade a eles e que um dia possa encontrar-se com Deus. Salve Jesus Cristo! e que uma das agradáveis sobre o Senhor Cielo seja encontrá-las ali. Que Deus nos bendiga e que nossas palavras sejam suave, dulce. Com Jesus em nossa vida, com Jesus em minha vida, podemos ver a mirada de Deus, a obra de Deus em nossa vida, como lhe hace obrar e guiar e guiar a Deus na vida dos demais, com amor, com afeto e com o mesmo respeito que Deus tem. por nossas decisões. Amém? Que Deus nos bendiga. Espero estive amanhã para nosso seguinte encontro. Até a próxima.